A gente fala agora sobre o IBGE, gente, porque o IBGE, ele está concluindo o censo 2022, na verdade já era para ter sido concluído, né? Mas foi prorrogado mais uma vez e aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 2 milhões de habitantes já foram recenseados e em Três Lagoas, gente, mais de 115 mil pessoas já foram contabilizadas pelo IBGE. O Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira o resultado parcial do censo 2022. A superintendência do IBGE em Mato Grosso do Sul está próxima de finalizar a coleta dos dados do censo demográfico em 21 dos 79 municípios do estado. Em nove destes, a população já superou a estimativa. São eles Costa Rica, Sete Quedas, Novo Horizonte do Sul, Figueirão, Inocências, Chapadão do Sul, Selvíria, Taquaro Sul e Fátima do Sul. Os 12 restantes estão com mais de 90% da população recenseada. Até o momento, o Campo Grande contou 718 mil pessoas, o que corresponde a 78,47% da estimativa populacional de 2021, que foi de 916 mil e um habitantes. Em Três Lagoas, foram recenseados até o momento 116 mil 840 habitantes. A estimativa de 2021 era de 125 mil 137 moradores. O coordenador operacional do censo em Mato Grosso do Sul, Alex Uchoa, falou sobre esse resultado divulgado. Em Mato Grosso do Sul, o IBGE soltou hoje o quarto balanço do censo demográfico no nosso estado. E em Mato Grosso do Sul, a gente já coletou aproximadamente 2 milhões e 200 mil pessoas. Isso corresponde a quase 80% da nossa população estimada. Em Três Lagoas, a gente está um pouco mais avançado. A gente já recenseou 92% da população local. No momento, o IBGE trabalha com a finalização da visita a todos os domicílios, o que a gente chama de visita de conclusão do percurso da nossa coleta. A gente pretende fazer isso até o final do mês de dezembro. E aí, a gente vai poder fazer a divulgação dos dados preliminares. No momento, a gente está fazendo a coleta. A gente já iniciou a coleta em todos os nossos setores urbanos, de todo o estado. E a gente tem alguns setores rurais ainda para ser iniciado. Assim como aconteceu em todo o Brasil, em Mato Grosso do Sul não foi diferente. A falta de recenseadores foi o motivo para o atraso na conclusão dos trabalhos do IBGE. A maior dificuldade que a gente enfrentou desde o começo do censo é a falta de recenseador. Hoje, em Mato Grosso do Sul, a gente tem aproximadamente 1.200 recenseadores dos 2.524 que estavam previstos. Por isso que a gente teve que adiar um pouquinho a finalização da coleta. Mas agora o ritmo está bastante avançado. A gente tem conseguido fazer a coleta. E o que a gente pede à população, à população de Três Lagoas, à população de todo o Mato Grosso do Sul, é que quando o recenseador passar na sua casa, responda ao IBGE, responda ao censo. Os dados que a gente coleta voltam para toda a nossa população, para toda a sociedade de forma gratuita. É importante no planejamento de políticas públicas e na iniciativa privada. Então a gente pede, repete o apelo a toda a nossa população. Quando o recenseador bater a sua porta, responda ao censo, responda ao IBGE. A aposentada Maria Aparecida Pereira sabe bem da importância de receber os recenseadores. A gente tem que fazer, né? Isso faz parte. É até bom fazer, eu acho. Todo mundo tem que fazer, eu acho que tem que fazer. Isso é bom. Isso é um controle bom, eu acho. É rápido para responder? É, é rápido. É poucas perguntas. É poucas perguntas, não é muitas não. A senhora lembra o que a senhora respondeu? Ah, não dá para lembrar não. Uma série de perguntinhas, mas é rápida, viu? Não tem... É bom, é importante para saber o total de habitantes. Com base nisso vem recurso para o município. Sim, sim, eu acho isso importante. O tanto que tem de munífice, vai saber o quanto que vai vir de verba para nós. Não é mesmo?